O motociclista colidiu com um táxi na avenida do CPA aqui em Cuiabá. Um casal ficou ferido e mais uma ocorrência da violência do trânsito. É o que mostra agora o repórter Daniel Santos. Você comigo, você também. Aqui na tela, roda. Avenida do CPA, nós estamos a poucos metros do viaduto, trânsito parado, viatura da polícia civil já no local e um táxi um pouco mais adiante também. Aqui também, placas de Cuiabá, NJF 9003. Vamos dar um giro aqui, 180 graus no veículo, para mostrar o impacto que teria sido causado por uma motocicleta. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. O motociclista acertou em cheio a lateral do táxi, ó. A lataria afundou, olha isso. O vidro também acabou estilhaçado, a pancada bem forte. A motocicleta está um pouco mais adiante, à esquerda, ao lado do táxi, ali, ó. Uma CG Titan, já com um garfo completamente torto, carenagem também quebrada. E mais um acidente de trânsito. O taxista está aqui no local. Seu nome, senhor? Alindo dos Santos. Alindo. O que aconteceu, senhor Alindo? O senhor estava tentando fazer a conversão aqui? Fazendo a conversão aqui, o sinal aberto para mim, fechado para ele na avenida do CPA, todo mundo parado ali. Entrei. Quando eu entrei, só vinha para o lado, ao lado do lateral. E estava com uma senhora, até de idade, né? E foi aquele tumulto, aquele corre, estava do lado, do lado do banco. E um rapaz e uma senhora que é a esposa dele, na moto. E aí aconteceu o acidente. E foi bem rápido também? Foi, foi, até que foi. Foi rápido. O canal já foi encaminhado para o pronto-socorro? Já, já foi encaminhado. Já chegou a observar, a conversar com eles, chegou a... Conversei, e eles ficam bem machucados. Os dois. Mas estavam conscientes, né? Mas chegou a conversar com o senhor? Conversou, conversou. Estava consciente? Estava consciente ainda. Estava. Aqui no pronto-socorro da capital, nós fomos recebidos pela equipe de plantão durante o feriado e essa equipe de ortopedia nos informou que o casal envolvido no acidente é o Lucas Vargas Cação, de 21 anos, e também a Franciele Domingos da Silva. A idade dela não foi revelada. De acordo com a equipe médica, o Lucas está bem falando, sofreu várias escoriações pelo corpo e tem fratura em uma das pernas. Já a Franciele Domingos da Silva, no momento que nós estivemos na parte interior aqui do pronto-socorro, ela estava no raio-x com suspeita também de fratura nas pernas. Portanto, o casal será aí acompanhado a partir de agora, setor de ortopedia e partir para a recuperação depois desse acidente na avenida do CPA. Mais uma vez, o nome deste casal, Lucas Vargas Cação, 21 anos, e a mulher Franciele Domingos da Silva, passageira, que de acordo com os plantonistas, teria se ferido um pouco mais neste acidente. As imagens são do Helder Gomes, o apoio do João Campos, Daniel Santos para o Cadeia Neles.